Faraó dos bitcoins. Polícia indicia Gleidson como mandante de tentativa de homicídio de concorrente em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Segundo a polícia, empresário preso acusado de chefiar esquema ilegal de investimento mandou matar investidor rival. Executores seriam os mesmos que mataram empresário de criptomoedas em São Pedro. Participação de Gleidson neste outro crime é investigada. Assista agora em... Últimas notícias. A polícia civil indizou nesta quarta-feira, 27, Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, como mandante da tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva, o Nilcinho, em 20 de março deste ano, em Cabo Frio, região dos Lagos. A investigação comandada pelo delegado Carlos Eduardo Almeida, da 126ª DP, Cabo Frio, aponta que o empresário atuava com investimento em criptomoedas, assim como Gleidson. A motivação, segundo a polícia, foi a notícia espalhada por Nilcinho, em janeiro de 2021, de que Gleidson seria preso pela Polícia Federal ainda este ano. Por isso, afirmam os investigadores, a vítima sugeriu que clientes de Gleidson retirassem os valores da gás consultoria e transferissem para sua empresa. Gleidson, de fato, foi preso pela PF, acusado de chefiar um esquema ilegal de investimento em criptomoedas. Na terça-feira, a Justiça Federal negou a Bias Corpus ao empresário. De acordo com a investigação, Gleidson determinou que Tiago de Paula Reis contratasse executores do crime. Tiago era um dos homens de confiança de Gleidson e chegou a visitá-lo na cadeia. Ainda de acordo com a polícia, Rodrigo Silva Moreira, Fabio Natan do Nascimento, FB, Schindler Lopes Lima e Rafael Marques Gregório, foram os executores do crime. A polícia afirma que, para dificultar a investigação, os quatro usaram um veículo clonado e contaram com o apoio de um veículo regularizado para fazer os deslocamentos rodoviários. Procurado pelo G1, o advogado Tiago Minagé, que defende Gleidson no processo sobre o esquema de pirâmide, disse que ainda não está à frente do caso relacionado à tentativa de homicídio e por isso não pode se manifestar. FB e Schindler também são acusados do homicídio de outro investidor em criptomoedas, Wesley Pessano, em São Pedro da Aldeia, também na região dos Lagos. As investigações continuam para saber se Gleidson também foi o mandante daquele crime. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.